O Neto Mota conversou com o delegado, o doutor Tales Araújo, que cuida pessoalmente desse caso. Vamos ver então as imagens e o que diz o delegado. Neto. O caso aconteceu no município de Craibas e as imagens do circuito de segurança do posto de gasolina da cidade mostram quando um carro preto chega até o posto e logo em seguida uma motocicleta. Segundo a Polícia Civil de Alagoas, o motociclista e o motorista do veículo teriam entrado em uma agressão diante dos funcionários e de outras pessoas que estavam na localidade. Além das imagens registradas pelas câmeras do posto, outras pessoas, inclusive testemunhas, teriam registrado por celular toda a ação. Eu conversei com o delegado Tales Araújo, que nos contou até agora quantas testemunhas foram ouvidas e o que a polícia já sabe sobre o caso. Tudo indica que a vítima das agressões, por estar embriagada de fato, tenha arrumado alguma confusão com uma pessoa no posto e essa pessoa, através de ligação, tenha pedido ajuda com medo. E essa ajuda foram esses dois indivíduos numa motocicleta que chegaram. Diante desses fatos foi instituído um inquérito especial e a partir daí já estamos apurando, vendo as imagens, buscando testemunhas oculares, buscando ouvir todos os envolvidos para que se tenha a correta verificação do que houve. Aqui do Complexo de Delegacias Especializadas, no bairro da Mangabeiras, Neto Mota. Muito bem, Neto. Muito obrigado. Vamos aguardar então as investigações mais aprofundadas, enfim, já foram identificadas as pessoas. Espero que agora elas possam tentar explicar o porquê de tudo isso, dessa violência gratuita aí. E o porquê de tudo isso? O rapaz estava praticamente rendido, né? Acho que talvez ia estar embriagado, porque ele quase não reage. No momento que eles chegam lá, ele já cai no chão e aí levam chutes, socos, pontapés e tudo mais. O frentista tenta acalmar os ânimos ali, mas com medo também de se envolver e acabar a violência indo para ele. Enfim, vamos continuar acompanhando de perto e vamos trazer para vocês o desfecho de tudo isso, né? As pessoas estão com uma intolerância, né? Tudo agora é na base do tapa, tiro, sabe? Até matar o outro, tá? Que coisa, né? Vamos ter calma, gente. Calma. O Brasil é nosso. Calma. O Brasil é nosso. Calma.